Chak Sameyach, Feliz Sukkot! Estamos na véspera daquela festa do nosso calendário que é chamada de Zman Simchateno, o tempo da nossa alegria, tudo aquilo que, por ventura, não conseguimos alcançar por meio da introspecção, da seriedade, da reflexão nos dias sagrados de Rosh Hashanah e Yom Kippur, o nosso Pai Celestial nos dá uma nova chance por meio de um nível muito mais elevado que é a alegria. Conforme o dito dos nossos sábios, que a alegria rompe barreiras, barreiras da nossa espiritualidade, nos aproximando cada vez mais daquele que nos criou. Com a alegria, nós atingimos o nível de santidade ao nos sentirmos parte de algo maior. A alegria de praticarmos as mitzvot da Torá, no caso, com a mitzvah emblemática da própria Sukkot. A Sukkot é uma cabana, uma cabana simples, mas é também o objeto da mitzvah, do preceito bíblico. E é a única mitzvah que podemos dizer, literalmente, que nós entramos na mitzvah, entramos no objeto sagrado que se torna essa simples cabana durante sete ou oito dias. Ao entrarmos na mitzvah, nós nos contagiamos com a irradiação da luz divina, com a alegria de nossa espiritualidade milenar. Nós ativamos o elo, a conexão com a Shem, justamente ao praticarmos a vontade infinita dele nesse mundo. E no caso da Sukkot, nos envolvendo totalmente de todos os lados. A alegria de praticarmos o judaísmo puro, autêntico, genuíno, atendendo a vontade infinita do Criador do Universo. Dessa forma, nós atraímos as bênçãos de Deus, porque bênçãos, em geral, trazem alegria. Mas nós enveredamos pelo processo contrário. Em vez da bênção gerar alegria, fazemos exatamente o contrário. A alegria que gera as bênçãos, atraindo a luz de Deus para nossas vidas. Hag Sukkot Sameach, que realmente possamos ser instrumentos da vontade infinita de Deus, desencadeando uma era de intensa felicidade com a revelação do nosso justo Mashiach. Em relação a essa era, nós dizemos, que Deus possa erigir a Sukkot do David, Sukkot do rei David, que caiu, que é uma alusão ao templo sagrado Beit HaMikdash, com a reconstrução e ressurgimento do templo. O terceiro templo, o Beit HaMikdash, a qualquer momento, e a qualquer momento, mesmo se Deus quiser. Amém.